Eu Louvarei Uns oravam, outros cantavam, e todos louvavam ao Senhor. Eu Louvarei, eu Louvarei, eu Louvarei, eu Louvarei ao meu Senhor. Eu Louvarei, eu Louvarei, eu Louvarei ao meu Senhor. Todos unidos, alegres, cantavam, glória e louvores ao Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de amor. Eu Louvarei, eu Louvarei, eu Louvarei, eu Louvarei ao meu Senhor. Eu Louvarei, eu Louvarei, eu Louvarei ao meu Senhor. Somos filhos de Ti, Pai Eterno, Tu nos criaste por amor. Nós Te adoramos, Te bendizemos, e todos cantamos Teu louvor. Eu Louvarei, eu Louvarei, eu Louvarei, eu Louvarei ao meu Senhor. Eu Louvarei, eu Louvarei, eu Louvarei ao meu Senhor.